E aí pessoal, vamos falar sobre café? Se você perguntar pra 10 pessoas qual é o sabor do café, 9 pessoas e meia vão dizer que o café é amargo. O que não é estranho, já que a gente vem de uma cultura de café forte, extra forte, super torrado, literalmente queimado. Mas é estranho quando a gente para pra pensar que o café é uma fruta e essa fruta é docinha, azedinha. Então por que que a nossa bebida fica amarga? E infelizmente, geralmente ela fica amarga sim. A gente está acostumado a tomar um cafezão bem amargo, daqueles que você toma e faz a pior careta possível e torce pra acabar logo aquela xícara e ir embora. Mas calma que não é o fim do mundo, hoje você vai descobrir que tem solução. A gente vai dar 5 diquinhas aqui pra evitar o amargor no seu café. Então se você está chegando agora, seja muito bem-vindo. Antes de mais nada, clica ali no botão, se inscreve no canal, ativa as notificações ali no sininho pra receber um aviso toda vez que tiver um vídeo novo. E hoje eu queria fazer um pedido especial pra vocês, clicar no botão compartilhar e mandar no WhatsApp de alguém. Escolhe uma pessoa aí que gosta de café ou que precisa melhorar o cafezinho e clica no botão compartilhar, manda no WhatsApp da galera aí que curte o cafezinho. Ajuda a gente aí, faz esse vídeo chegar em mais gente. Então pessoal, sem muita enrolação, bora lá pra primeira dica que você tem que ficar atento pra evitar o amargor no seu café. Quando a gente fala de café, a gente tem que começar lá do começo, lembrando que o café é uma fruta, que o café é uma planta com muitas espécies, muitas variedades. As mais comuns que a gente encontra no mercado são a arábica e a caneta, que você vai encontrar aí como robusta e conilon. O robusta, galera, é uma planta mais simples, que dá um fruto e uma bebida mais amargo, com mais cafeína, com mais corpo, menos doçura e menos acidez. E o café arábica é uma planta mais complexa, mais difícil de trabalhar, mas que te dá uma fruta e uma bebida também mais complexa, mais sutil, mais suave, com mais acidez e mais doçura. Então a primeira dica pra evitar amargor é escolher o cafezão arábico. Hoje, galera, já tem gente plantando robusta, plantando conilon e fazendo cafezão especial com essas espécies também, dando um tratamento de café especial e tirando bebidas sensacionais. Mas geralmente o que você vai encontrar é o café especial arábica e o café tradicional com robusta ou conilon. A segunda dica, galera, é prestar atenção se o produtor, se a torrefação, se a marca que está te fornecendo o café fez uma seleção desses grãos, porque não adianta nada a gente ter um monte de café arábica bom misturado com um monte de café com defeito, misturado com um monte de coisa que não é café. Então a segunda dica é comprar café de verdade. É café que é café e não mistura de café com coisas que não são café. Os cafés especiais com pontuação acima de 80, pode ficar tranquilo que eles passaram por essa seleção, passaram por esse processo e descartaram todos os defeitos. Você está comprando café de verdade. A melhor forma de saber que você está comprando café de verdade é comprar em grãos, porque ali a olho nu você vai ver se você está comprando café ou se você está comprando uma coisa ali preta, torrada, que você não sabe o que tem ali no meio. Tem cafezão gay que é suspeito, fica esperto. E é claro que todos esses defeitos acrescentam não só amargor como outros sabores muito ruins ao café. Então quando você compra café de verdade, que é só café, a chance de ter amargor é muito menor. E aí, galera, a gente parte para a nossa terceira dica, que é a torra desse café. Se a gente pegar um arábica que teve todo o tratamento certinho, passou por uma seleção muito boa, mas pegar esse cafezão e torrar ele pra caramba, chegar a ponto de queimar esse café, ele vai ficar amargo. Claro que tem cafés especiais, super bons, pontuados, que o pessoal faz uma torra um pouquinho mais puxada pra agradar o paladar do brasileiro, que gosta de um cafezinho mais encorpado, um pouquinho mais torrado e às vezes com um pouquinho de amargor. Mas geralmente o que você vai encontrar no mercado é café com a torra super forte pra ficar super amargo e esconder todos aqueles defeitos que a gente falou na dica anterior. Então coloca aí na sua cabeça, torras mais claras têm menos amargor, torras mais escuras têm mais amargor. E o café de torra clara não vai te dar aquela bebida super preta, vai te dar uma bebida marronzinha, vermelhada, tá? Cafézão de bebida preta significa que a torra foi muito escura. Provavelmente vai ser amargo. Um exemplo que eu gosto de dar nessa hora aqui é você vai fazer um pudim, joga açúcar na panela, faz um caramelo docinho. Esqueceu o açúcar na panela, queimou, amargo. É a mesma coisa que acontece com o café quando ele passa do ponto de torra. Por enquanto, galera, essas três primeiras dicas são coisas que você, como consumidor, não consegue controlar. O que você pode fazer é escolher de onde você vai comprar seu café. Por isso, galera, nesse momento aqui eu queria fazer uma pausa e falar pra vocês que o vídeo de hoje é abastecido pela Netcafés. Se você tem dúvida de onde comprar café online pra receber um cafezão especial, com uma torra fresquinha, torrado por demanda, galera, eles só torram o café quando você pede. Você fez o seu pedido, daí eles vão torrar o café que você pediu e daí você vai receber. E eu sei que vocês preferem esperar um pouquinho mais e receber um café com a torra nova do que receber um cafezão rápido com a torra antiga. Então, assim que acabar esse vídeo, você corre e clica no link que tá aqui na descrição. Tem cupom de desconto pra vocês, 15% de desconto pra você escolher o seu cafezão lá na Netcafés. Lá no site tem quatro tipos de cafés diferentes, em grãos, moído, cápsula. Faz o seu pedido com cupom de desconto até domingão, que ele vai ser torrado na segunda e depois vai chegar fresquinho aí pra vocês. Café arábica, café selecionado, sem defeitos, café com uma torra claro pra você sentir tudo que você tem que sentir no café e com uma torra fresca pra você ter o cafezinho fresquinho na sua casa. E aí, galera, depois que você entrou lá no site da Netcafés, usou o cupom de desconto, chegou o cafezão aí na sua casa com a torra fresquinha, as últimas duas dicas pra evitar amargor no café dependem de você, hein? Então, galera, a quarta dica pra evitar amargor no café é ficar atento na moagem do café. Por isso que é legal pedir o seu cafezão em grãos e ter um moedorzinho aí pra moer na hora e moer na moagem específica pro método que você vai utilizar. Mas calma que eu vou te explicar. Quanto mais fina a moagem do café, maior a superfície de contato do café com água quente. Por consequência, mais a água vai extrair esse café. Então, quando a gente tem uma moagem muito fina, a água vai extrair muito desse café a ponto de extrair amargor pra nossa bebida. Quando a gente começa a jogar água no café e a água entra em contato com o grão moído do café, ela começa a extrair acidez, doçura e depois amargor. Então, quando você tem uma moagem muito fina, ela já vai extrair o amargor muito rápido. Então, fica atento na moagem do seu café. Vai fazer um cafezinho coado, tenta uma moagem parecida com um açúcar cristal e aí você vai depois ajustando conforme o seu gosto. E aí, galera, a quinta e última dica pra evitar amargor no seu café, bem parecida com a quarta, é ficar atento na proporção de água pra café. Porque mesmo utilizando uma moagem legal pro seu café, se você passar muita água por esse café, ele vai extrair acidez, vai extrair a doçura, mas depois vai extrair bastante amargor. Então, fica atento na proporção de café e água aí da sua receita. Se você passar muita água pela mesma quantidade de café, você vai extrair bastante amargor. E nesse ponto, tem um vídeo super legal, com uma experiência aqui no canal, pra você reproduzir aí na sua casa. Uma receitinha de café, você vai conseguir sentir acidez, doçura e amargor. Depois você corre lá e assiste esse aqui também. Então, galera, já que você aprendeu hoje cinco dicas pra evitar o amargor no seu café, na próxima vez que você tomar um cafezão e fizer aquela careta, você já imagina que alguma coisa dessas cinco aí não aconteceu. Então, não esquece, clica lá no botão compartilhar, manda esse vídeo pra galera que gosta de um cafezinho, entra lá no link, usa o cupom de desconto pra pedir o seu cafezão da NETCAFÉ sem amargor e depois me conta o que você achou desse cafezão também. Aquele abraço e vamos falar sobre café. E até a próxima. E aí E aí E aí